É como uma ReconCity Reunion Fechar basicamente um SWF Full Resident Evil Sem poder repetir o personagem Pra não ficar meio no sense Do Azedo, Dois Leon, Dois Kreese Anyway né, então teria que Um deles escolher um personagem Único, ninguém poderia repetir Eu convidei um pessoal na Steam e tudo mais Teve um pessoal que topou ali, a gente foi Discord E a gente jogou um SWF Full Resident Evil, caímos no RPD contra obviamente O Wesker, que é o que o pessoal tá testando De fato no PTB né, mano Ficou sensacional esse videozinho Acho que é a primeira vez que eu gravo algo aqui pro canal A respeito de Um SWF como Resident Evil mesmo Tô até caracterizado aqui pra vocês Junto com o First Aid Spray Que é a nova mecânica De tirar o vírus aí Do Wesker né mano Então sem mais enrolação, vou falar pra vocês A buildzinha que eu tô levando aqui junto com a Ada Inclusive utilizei o perkzinho De Wallhack dela Quando o Killer está próximo do gerador Mano, esse perk é maravilhoso pra você poder É, loopar velho No caso não foi tão bem utilizado Porque a delegacia tem alguns spots Diferentes ali De L2 Wall Ou Jungle Jeans Que a gente tá acostumado em todos os outros mapas Mas vocês vão ver a importância Que esse perk vai ganhar No futuro meta aí velho Então sem mais enrolação Bora falar aqui das Perkzinhas e builds Partiu Beardzinha na tela É basicamente isso que eu tô levando Hoje pra Ida né mano Tô levando o próprio perkzinho dela Que é o Wired Trap Cada vez que eu chego a 33% Do gerador mais ou menos Esse perk se ativa É tipo aquele perk do Leon De botar a trapzinha no Gen Saca? Só que ele tem um efeito diferente Cada vez que eu boto essa trapzinha no Gen É como se eu botasse ali uma camerazinha Um espião Um negócio assim Saca? Eu ativo esse perk no gerador O killer que tiver a 14 metros 14 metros dentro do raio desse gerador Simplesmente vai mostrar aura pra todo mundo Inclusive pra mim mesmo cara Mano isso é muito bom Muito muito bom Se o gerador tiver por exemplo dentro da check E 0% Muitos killers nem chutam Porque ele tá 0% Então você consegue ficar vendo Durante 60 segundos nível 1 Nível 3 é 80 segundos Você consegue ficar 80 segundos Vendo o killer o tempo inteiro Através da parede Não vai ter mind game nenhum mano O killer vai ter que se ligar Que ele tá perdendo todos os mind games E vai ter que simplesmente chutar o gerador Porque provavelmente deve ter uma wire trap lá Né velho E caso o killer chute o gerador Esse perk é desativado automaticamente Ou se não Passou esses 80 segundos Nível 3 Ele vai ser desativado automaticamente Tô levando aqui então Um breakable Pra evitar um slugzinho Teve uns Weskers que Invocou em fazer uns slugzinhos Então botei um unbreakablezinho Aqui pra gente calcular Cada vez que a gente tá deitado no chão A gente se recupera 30% nível 2 Mais rápido E consegue se levantar uma única vez Por partida sozinho do chão Tô levando aqui então O Boom Circle of Healing Pra dar uma ajuda Pros nossos outros companheiros Pra Jill Pro Leon E tudo mais Cada vez que eu abençoo um totem Esse totem Fica num círculo curativo ali De mais ou menos 24 metros de range E todo mundo que estiver Dentro desse círculo Né Desse círculo azul Consegue se curar Numa velocidade de 50% Ali tá Tô levando aqui então O Leech Que é o perquisinho da Feng Min Que é o meu perquisinho de exaustão Favorito atualmente Sempre foi depois que eu Abandonei Dead Hard Ele virou meu perquisinho de exaustão Cada vez que eu pulo uma janela Ou uma palette rapidamente Faço uma ação rápida Eu ganho um sprint de 3 segundos Né Minha velocidade aumenta em 150% Por 3 segundos Né E eu ganho uma exaustão aí De 40 segundos É basicamente isso E obviamente eu levei um kit médico aqui Que é o item mais meta do jogo Obviamente Fechou? Bom então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Sobre o seu comentário Que me ajuda demais Quero agradecer a todo mundo Que já colou comigo aqui Que topou fazer a CSWF Esse squadzinho E me ajudou a acontecer A fazer com que esse vídeo Aconteça né mano Juntar 4 personagens De Resident Evil Na delegacia de Raccoon City Contra o maior vilão Da franquia Que é o Wesker Que é muito foda mano Então obrigado Ilica Obrigado ao Drago Obrigado ao Zion Eu não lembro agora o nome dele Mais ou menos isso Tá Muito muito obrigado Vocês que me ajudaram A fazer isso acontecer Fechou? Bom sem mais enrolação Pedi o likezinho de vocês E obviamente O seu valeu Se possível ajuda monetária Qualquer valorzinho Ajuda demais Tá pessoal? Ou se não Vire membro 3 reaisinho Você vira membro E me ajuda E me incentiva muito Fechou? Gostaria de fazer Um pequeno observação Que quando a Ada Eu não sei se os outros personagens Também falam isso Quando ela entra no lobby E tá Full Resident Evil Eu não sei se precisa ser Full Resident Evil Pode ser Talvez que tenha Outros dois Pelo menos Ela vai dizer algo como Is like a Recon City Reunion Alguma coisa assim Ela diz mais ou menos Ironicamente Traduzindo É como uma reunião De Recon City Isso daqui É tipo assim Sabe? Ironicamente Isso é muito foda Os devs se atentaram A isso Isso é muito foda Então sem mais enrolação Partiu o videozinho Valeu Mapinha de Recon City Agora Agora é realmente Sorte Ou Deus Dizendo Voltem pra casa Crianças Eu tô no Gen da rua Tô aqui fora Tô naquele Gen do Antigo Infinito Paz do Inbuild O foda é que ele tem 40 metros de raio de terror Cara Não dá pra saber Ele tá aqui Não Pera Ah não Ele É ele foi no Leon Foi no Leon Coloca aqui comigo Lilica Tô no segundo andar com ele Correndo ao corredor A janela é aqui ou ali? Tão fazendo em duplo aqui Vai terminar o primeiro Gen aqui da rua Ok Bacana Eita Cara Tá perdido Velho Ai Bate Ok Parece que eu dei de cara com Um Leon ali Eu morro Tá Ah não Segui Tá bom 50 50 50 Oh Fuck Acho que não adianta eu tankar né É Não Vou dar Free Hit Pra ele Engaixa aqui Engaixa aqui Engaixa aqui Engaixa aqui Tu meia Tu meia Tu meia Não Ele subiu a escada Subiu a escada Tô vendo Tô vendo a hora dele por causa do Gen É só Eu posso salvar Todo mundo É Ele tem Eu tenho off the hack Ah não tá pegando aqui em cima Véi Eu acho que ele tem aquela furt da artista sabe Eu acho que estourou o Gen ali comigo Ele tá comigo ainda Usei meu lit Tô vendo ele Ele também Nice Acho que ele tá seguindo meu spread Não não ele tá comigo Ele tá comigo Ele tá comigo Ok eu vou me limpar O Gen da recepção De Proficio Já foi Nice Não Já tem dois Só dois Ele tá comigo Ele tá comigo Ele tá comigo Me limpar do lado dele Ele tá comigo Ele tá comigo Um Ele tá com a profissão Ele vai me assustei Quero ver como é que é o pulo dele Ok Caralho, ele tá sendo amassado aqui, véi Parece que o RPD não é tão... Caralho, eu tô num infinito aqui com ele, véi Não, destruí o banheiro Cara, pula pallet, véi Mano, eu tô no mesmo looping com ele 50 anos, ele só tá pegando bloodlust, foda-se Vai, me dá o hit Isso Desci, desci Tô na sala do Leon com ele Uh, errou Ele tá comigo, ele tá comigo Caralho, ele não quebra pallet, véi Ah, aqui eu tô fechado, né Ficou outra gente Tá, aqui eu caí, velho Eu achava que esse bagulho é bloqueado e... Morta e... Aquela parede de ferro, ó Ficava muito bem Ah, caralho Mano, eu fiquei até agora com ele, tá? Tá Já tem outra gente, hein Caralho, que puta chaser, véi Foi bom Ah, a Pain ressonaça Ele não é muito de quebrar pallet, tá? Ele não é muito de quebrar pallet Tem a Lilica... Ah não, ó De onde? Ah, ok Sim, é quarenta metros, velho Maior raio de terror do jogo Ah, ele usou tu pra bater em mim, velho Deu manding Eu vou só me resetar aqui no boom Pô, o bagulho do manding não infecta Agora que eu vi, já tá Tem alguém fazendo jam aqui atrás de mim, eu acho Tô me curando... Tô me curando aqui no boom Um jam perto do boom Ah, então é tu Lilica Fechou Tô mesmo Oi Oi Ah... Sabe onde ele tá? Ele tá campando, ele passou na minha frente agora Ok Oh, ainda tem as duas pallets da Mainhaw E aí, Leon 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 Ah, ele tá campando, pô, né? Ok Tá, pô, né? Tá Ah... Eu achei que ele não ia me ver, velho Ah... Ele deve voltar aqui, né? O do dele que chegou aí, né? Tá, é... Eu fiz isso porque eu quero... Vai Vai Quero usar o... First Aid aqui pra ver como é que é Olha, Lilica tá em gen, Lilica tá terminando o último gen, na real É... O cara foi amassado em menos de meio segundo Pulei de volta? Ai, pulei agora Meu Deus Amassado, acabei com a carreira dele, acabei Tá, velho Tá comigo, tá? Preciso... Preciso... Preciso de um... Um desodorantezinho Ok Senão eu vou cair Boa Tinha um buraco aqui, velho Eu vou... Ele tá muito... Ele tá meio rapidinho, velho Sustinho É... Tá bom Vou abrir o... A porta dos fundos Ok, ok É, do... Mesmo de sempre Morri no meio Morri no meio Morri no meio Ó o nãozinho Tem de... Tá... Tem de... Tá... Tem de tacar no chão chão break Ok, tem o boom lá Eu vou tentar me curar Ele tá vindo pra mim Ele tá vindo em mim Hum... Ele tá vindo na porta? Eu acho que vou tirar o boom Ok... Não, não, ele tá aqui ainda Tá aqui Eu tô abrindo o portão aqui Tá, o meu já tá 9 e 9, velho É... Tá na porta dos camp Pode salvar se quiser Peraí Com o meu sprint Eu saio de boa Ah... Vamos abrir e salvar Ou não? Eu tô... Eu tô me curando Tô me curando no boom Tá... São términos agora Se a Rebeca tiver o... O... O peric de travar o struggle Seria maravilhoso Sim Ah, então... Consegue chegar perto ali? Não sei Eu consigo Só chegar perto Acho que já trava Pronto Eu me curei Eu vou tentar fazer o save aqui Eu não vou sair ainda não Eu não vou sair ainda não Ele não me viu Eu tenho o boom ainda Passei Eu vou curar O boom é a Rebeca, né? Não pode Alguém tem que vir aqui comigo do lado Daí força o coisa Tô procurando Estou procurando Tô procurando Tô procurando Tô procurando Tô procurando Tô procurando Aaaaaaah Body block Eu tenho um break bom Tenho um break bom Vou... Me limpo um pouquinho Tá Ele tá aqui Ele tá aqui Calma, calma, calma Um... Qual performance In... Não me pega Eu vou limpar primeiro Pra tomar Está Down Ok Ah Os dois pontos Estão atrás Eu queria que ele me batesse pra poder te salvar Não, calma, calma, calma Tô no começo do struggle ainda, relaxa Se reseta lá e dá pra vir uns três aqui e tirar, véi Esse boom é de unbreakable também Sim, é cura e unbreakable Ele vai me pegar Não, ele não vai, ele não vai, Lilica A Lilica tá aqui brincando com ele, vai dar o hit nela Não, errou Tá, eu tô aqui, eu tô aqui Ela consegue abrir o portão pra gente fazer o take Lilica, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Tem que ficar alguém com você É, abre você que você vai tomar a entrada daqui a pouco Eu tenho um spray Tá acabando o meu struggle Por favor, guys Vai, 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 vai Boa Boa Boa, 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 boa Tranca, 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 tranca Boa Calma, 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 calma Só vai, só vai, só vai, só vai, boa Oh, mano, por um segundinho Cara, eu quase morri ali, véi É que assim, eu tentei me atravessar na frente, mas né, que o teste dele não rolou Só Cardoza Carai, velha GWP, puta partida, essa partida foi foda Caralho, cara, é o segundo que eu vejo com um leto E aí